Quando nos deparamos com uma pesquisa, falando de uma forma geral, inúmeras dúvidas, reflexões, angústias surgem em torno de como desenvolver esse processo. Portanto, questões como que objetivos eu vou perseguir na pesquisa, o problema que eu vou explorar, será que eu vou elaborar um questionário, será que eu vou fazer entrevista, qual é o método de raciocínio, o método que vai permear essa pesquisa, quais as pessoas, quais os elementos que eu vou selecionar para compor a amostra a qual irá representar uma determinada população que eu pretendo estudar, será que eu vou declarar hipótese, será que essa minha ideia de pesquisa permite que eu trabalhe com a construção de hipótese para teste futuro, como eu vou fazer esses testes. Então, é um número abrangente de elementos, de aspecto, que nos atormentam quando nos deparamos diante do processo de pesquisa. Bom, como, no entanto, proceder esse processo, como desenvolver a pesquisa? Então, na primeira parte, ou um primeiro aspecto que precisamos ter em mente é desenvolver, estabelecer a ideia de pesquisa, aquele ponto central, o núcleo que você quer ter como ponto de partida. De onde vem e como que se processa a construção dessa ideia de pesquisa? Então, o primeiro passo, ou a primeira dica para você desenvolver essa ideia é observar o ambiente no qual você está. Certamente, no teu município, na tua organização, ali já você poderia encontrar inúmeras situações que poderiam gerar uma ideia de pesquisa, como pesquisar satisfação, pesquisar dificuldades, pesquisar problemas internos, como estresse no trabalho, qualidade de vida no trabalho, felicidade interna bruta, assédio, bullying. Então, no ambiente você pode sondar, desenvolver inúmeras situações que preconizam uma ideia de pesquisa. Um outro aspecto que é muito interessante e acaba sendo atrativo até para publicações é explorar temas emergentes. Ah, mas o que seriam temas emergentes? Então, por exemplo, como dicas atuais, nós temos temas como a terceira idade e a inclusão digital. Então, por exemplo, a própria exclusão digital pode ser uma temática implícita associada à terceira idade. Então, é uma realidade que a gente passou a conviver e tem muitos problemas, muitas questões em aberto com relação, por exemplo, à terceira idade, exclusão digital, e outros temas que são recentes e que acabam sendo atrativos para oferecer contribuições para soluções dessas problemáticas emergentes. Um outro aspecto muito comum e que nos dão a dica da construção de uma ideia de pesquisa é explorar os problemas atuais. Então, aqueles problemas que são atuais, mas que, não raras vezes, já provém de longa data, como, por exemplo, a questão do desemprego, a questão da violência, a questão da saúde pública. Então, veja que, de forma geral, esses aspectos, de certa maneira, eles estão emaranhados, eles estão, de forma conjunta, presentes aí no nosso dia a dia. Bom, tendo buscado esse processo da construção da ideia de pesquisa, tendo refletido, então, presume-se que temos uma ideia de pesquisa. Então, eu pesquisei, olhei o ambiente externo, olhei algumas temáticas recentes, temáticas atuais, ou problemas recorrentes na minha cidade, ou fora da minha cidade, de um tema que eu gosto de trabalhar, construir a ideia de pesquisa. Ela está definida. Qual a próxima etapa? Então, sem sombra de dúvida, tendo a ideia de pesquisa montada, definida, escolhida, o próximo passo é a leitura, é buscar conhecer o máximo possível de estudos, de evidências que já existem sobre a ideia ou o tema que você escolheu. Então, essa leitura vai permitir que você compreenda o que já se fez, as estratégias que outros pesquisadores utilizaram para explorar essa ideia e tema, que tipo de pesquisa que já foram feitas, inclusive nesse aspecto, você não corre o risco, de repente, de fazer uma pesquisa de forma idêntica a alguma que já esteja feita. Então, não faz sentido fazer duas pesquisas para buscar o mesmo resultado, o mesmo propósito. Então, você vai notar que a ideia da pesquisa, mais as leituras, eu diria que uns quatro ou cinco artigos, como leitura preliminar, já são suficientes para você clarear bem o contexto em que você está realizando a pesquisa. A partir disso, você encontrará facilidade em definir, em construir uma parte nevrálgica de uma proposta de pesquisa, que é você encontrar, você problematizar, você definir um problema, e a partir desse problema, você decidir o que é que você quer fazer, qual é o propósito do teu estudo. Tendo o problema e o objetivo que se pretende alcançar, então, na sequência, passamos à etapa de planejamento. Então, note que ainda não chegamos no projeto de pesquisa, passamos pela reflexão de buscar uma ideia de pesquisa, fizemos leituras para compreender, para ter a noção do que já temos, do que já se sabe, do que já se evidenciou dessa ideia de pesquisa, alinhamos essa ideia, desenvolvemos, construímos o problema, nos decidimos o que vamos buscar, só então iniciamos o processo de planejamento, para organizar esse conjunto. Ainda antes de você partir propriamente para escrever o teu projeto de pesquisa, é importante verificar que, de repente, a tua ideia está clara, a leitura já te deu subsídio, o problema está definido, os objetivos estão propostos, mas você precisa ver, por exemplo, se a amostra com a qual você pretende trabalhar, se ela é alcançável. Você precisa definir como que você irá coletar os dados que serão a base da tua análise, do teu estudo. E se, de repente, a pesquisa que você pretende fazer, quais os recursos ou quais os custos que ela vai ter, e se esses recursos ou custos, eles estarão disponíveis para a consecução da pesquisa. Então, veja que eu já basicamente fiz toda a análise do meu espectro de itens que compõem o processo da pesquisa. Então, tendo isso, eu vou querer agora organizar essas informações para que eu tenha um mapa, para que eu tenha uma diretriz que eu vou seguir no processo de desenvolvimento, ou quando eu estiver executando a pesquisa. Bom, para elaborar o projeto de pesquisa, eu vou compô-lo com essa estrutura básica. Então, o resumo, em duas linhas você contextualiza a ideia, expõe o propósito, os objetivos, o método que você vai utilizar, e os resultados que se espera alcançar com a pesquisa. Então, seguido daí, nessa estrutura, a introdução, os objetivos, tanto geral como os específicos, justificativa, base teórica, metodologia e cronograma de atividades. Bom, como eu trabalho esse conjunto estrutural aqui para a composição de um projeto? Então, para ficar mais fácil a compreensão, esse conjunto nós podemos organizar em três núcleos principais. Uma primeira parte, introdução, objetivos e justificativa. Uma segunda parte, base teórica. E uma terceira parte, o desenho metodológico. Bom, vamos decodificar melhor cada uma dessas partes. Então, primeiro aspecto, a introdução. Então, muitas vezes, a gente não tem ideia qual é a finalidade ou qual a estrutura da introdução em particular. Então, a introdução também é tida como a parte romântica do trabalho, a parte que você inicia o leitor a ser instigado, a ser atraído a ler o teu trabalho. Então, o início de uma introdução, você vai contextualizar o tema do geral ao particular. Você vai mostrar, olha, no mundo a coisa funciona assim, surgiu em tal lugar, evoluiu dessa forma e vai descendo até você chegar próximo à tua realidade e ao teu objeto que será investigado. Chegando próximo ao teu objeto a ser investigado, você já passa a fazer a conexão com a problematização. Então, a problematização é justamente o que vai nortear a tua pesquisa, já que normalmente a pesquisa se pauta num problema. E se for o caso, você termina com a oferta do problema que será explorado no estudo ou a resposta que você quer dar para o teu estudo e também, dependendo da situação, você também pode já apresentar as hipóteses. Tendo definido o problema, já ao final da introdução, você estabelece os objetivos, objetivo geral e os objetivos particulares que você pretende perseguir na execução da pesquisa e a justificativa. Por que é que vale a pena pesquisar, desenvolver a ideia que está sendo proposta? Quais os suspeitas e quais os interesses que se pretende oferecer como contribuição social desse projeto de pesquisa ou da pesquisa, da consecução da pesquisa como um todo? O segundo grupo é a base teórica. Então, no conhecimento científico, o processo de pesquisa precisa de um alicerce teórico. Então, sobre o tema que você está pesquisando, você vai buscar a sustentação teórica. Essa sustentação teórica é adequada para que você busque a teoria, o estado da arte. Quando surgiu a teoria do tema ou da pesquisa em que você está fazendo, como ela evoluiu, quais os principais artigos ou trabalhos que foram desenvolvidos explorando essa teoria, ou seja, a sua evolução teórico-empírica, e comumente o trabalho, a base teórica, ela termina mostrando as pesquisas mais recentes ou as últimas pesquisas que foram feitas sobre o tema. Então, note que, de certa maneira, a parte final da base teórica vai, paralelamente, dialogar com a tua justificativa para a pesquisa. E um terceiro bloco é a construção metodológica, o desenho metodológico para você desenvolver a pesquisa. Então, ali você vai descrever as classificações da pesquisa, a natureza, se ela é pura, aplicada, abordagem, qualitativa, quantitativa, objetiva, se ela é exploratória, descritiva ou explicativa, quanto ao procedimento, a amostra e a forma de amostragem, como serão coletados os dados, os instrumentos e, finalizando, caso você construa ou declare hipótese, quais são as condições para confirmar ou refutar a hipótese proposta. Então, basicamente, o conjunto de um projeto de pesquisa se resume a esta estrutura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto